Foi aqui que pediram a maquiagem fácil de fazer, sem muito glitter, sem muito esforço, sem cara de carnaval, sem... Enfim, uma maquiagem básica, mas que te deixa linda, te deixa poderosa e com uma cor minha filha bem babada. Olá, meus amores! Tudo bom? Bom, vídeo de hoje, gente, maquiagem meio malva, meio cobre, ainda não sei que tom que é esse aqui, não sabemos, mas enfim, sei que é um tom lindo. E não é só produção nos olhos, não. Fiz uma produção aqui, ó, nas unhas também. Esqueci de pôr o meu anel, peraí, não posso esquecer do meu anel. Anel que eu ganhei da minha mãe. Anel, unha e pedrinhas ganhei de minha mãe maravilhosa. Que unha é essa, Brasil? Olha aí, que coisa mais linda! Eu gravei pra vocês, vou postar lá no Instagram e TikTok, então os links estão aqui embaixo pra vocês ir lá seguirem, tá? E olha só que riqueza! Ó, aí eu troquei a aliança, botei esse anel só pra mostrar pra vocês e eu tirei minha aliança, gente, porque olha só como é que tá meu dedo. Qual é o meu dedo? Aqui. Vocês não vão conseguir ver, depois eu mostro, mas ele tá todo em carne viva, todo, porque eu não tiro e como a aliança é grossa... Mas enfim, Deus do livro, vamos ficar um tempinho sem poder voltar ao normal, depois eu volto a usar. Mas tá, gente, hoje nós vamos fazer uma maquiagem bem poderosa, bem cara de rica, inverno tá chegando, então esses aqui são os tons do inverno, tá? Se tu não sabia, tu tá sabendo agora. E é isso aí, eu vou tá usando a paleta aqui, ó, da Huda Beauty, a minha réplica até ainda não é original, mas ela é muito boa. Ela é muito boa. Pra quem, assim como eu, não tem condições de comprar a original, né, gente? Essa aqui quebra um galhão do caramba e é uma paleta muito bonita, por sinal. Vou tá usando esse corretivo... Hoje eu vou até ter gosto de tá mostrando os produtos pra vocês. Com essa zunhona aqui. Hoje eu vou tá usando esse corretivo Flawless, da Ruby Rose, vou aplicar em toda a minha pálpebra, na móvel e na fixa também, tá? Eu acho que eu vou começar a trazer já esse passo meio pronto, entende? Porque senão todo vídeo vocês vão ver isso aqui. Mas pra quem não sabe, pra quem tem uma... Vou me olhar aqui no espelho, tá, gente? Acho que vocês vão conseguir ver perfeitamente. Pra quem não sabe, pra quem comprou uma paleta e não consegue pigmentar ela, relaxa, acha que a paleta é ruim. Esse passo aqui, ó, salva qualquer sombra e ajuda a fixar também, tá? É, segue a dica aí. Eu vou pegar um pincel bem fofinho de esfumar. Esse é o meu E40, da Ruby Rose, né? Aquele... O meu famoso pincel E40. Vou tá usando essa sombra aqui, que ela é uma marrom bem clarinho. Essa aqui é a Demorri, ó, do ladinho do rosa aqui. Ela é uma sombra meio marrom... É um marrom meio clarinho, gente, ó. Eu não sei se ela puxa pro rosa, mas eu acho que ela é mais pro marrom mesmo, tá? Pro laranjinha... É esse tom aí, é esse tom aí. Aí peguei bastante sombra, ó só, bastante mesmo. A gente não pode economizar. Se tu quer que a tua sombra apareça, pode pegar bastante produto, gente. Não economiza sombra, pelo amor de Deus. E detalhe, né, que na maquiagem vocês podem ver que o mais barato, o produto mais barato que vocês vão achar é sombra. Na verdade, na verdade, hoje em dia, gente, a coisa, assim, mais cara mesmo, que a gente pode falar assim, não, aquilo ali é caro, é comida, porque tu tem que tá comprando toda hora, sabe? Mas essas coisas aqui que você compra e dura meses, anos, na tua penteadeira, isso aqui não dá nem pra chamar de caro, né? Mas enfim. Aí, ó, esfumei meu côncavo inteiro, tá? Aplico aqui, eu sempre começo uma esfumada aqui dos cílios e vou levando o restinho pra cima. Porque, às vezes, se eu começar aplicando muita sombra, depositando muita sombra aqui, aí eu vou parar aqui na... Vou parar aqui na testa de tanta sombra que eu vou ter pra esfumar, entendeu? Então eu começo daqui e levando aos pouquinhos pra cima pra gente conseguir o esfumado, degradê bonitinho e tal. Saindo dessa, eu vou ir pra sombra Senda Wood, que ela é o marrom mais escuro, ó. Essa aqui é bem clarinha e essa aqui é mais escura, uma cor mais terrosa, sabe? Então eu vou tá pegando ela e vou aplicar um pouquinho abaixo, só pra dar o quê? Uma fortificada? Uma escurecidinha? Ai, Vilma, por que que tu já não veio direto com ela? Também não sei. Mas, enfim. Aí vocês que sabem, tá? Eu que quis usar uma sombra a mais mesmo, mas fica um degradê bonito, olha só. Fica um esfumado bonito, né? O meu tripé, gente, ele tá torto e ele tá segurando o celular torto também. Então, não sei nem o que fazer, gente. Futuramente eu compro um tripé novo. E é isso aí. Ó. Fiz o esfumado lindíssimo. Agora, eu vou vir com um pincel de esfumar, só que ele é mais denso, ó. Ele é mais durinho, tá vendo? Ele é bem mais durinho. E eu quero fazer a aplicação de uma sombra marrom mais escura pra gente fazer um degradêzinho aqui maravilhoso. Ó, vou pegar aqui a sombra Coco. É pra não falar Coco ou Coco, né, gente? Mas, enfim, é essa aqui. Coco, que é um marrom bem escuro, bem escurão. Nossa, gente, ela tem um cheirinho de talco tão gostosinho. Me lembra muito as minhas primeiras... Ó, voltei. Me lembra muito as minhas primeiras paletas, sabe? Nossa. Ai, que nostalgia. Até que as minhas primeiras paletas não eram tão ruins assim. Essa sombra aqui, gente, eu vou aplicar ela dando batidinha. Batidinha. Por quê? Porque aí ela já se esfuma, ó. Tá vendo? Tu vai dando batidinha. Tu não vai tirar ela e nem as que estão embaixo. Tu vai fazer, ó, ela em cima esclare, tá vendo? Ó, tô dando batidinha aqui. Ih, coceira. Pego ela mais um pouquinho, ó. O mesmo esquema. Vou pegando aqui dos cílios e levando em menos quantidade pra cima. Tá? Porque se eu chegar já esfumando, ela vai arrastar as sombras de baixo e não vai pigmentar e nem ficar, entendeu? Aí eu vou pegar agora, depois de aplicada, né, gente? Depois de eu dar uma esmurrada pra ela entrar na pele, eu vou pegar o pincel que a gente aplicou a primeira sombra. Sem pegar produto. Bom, gente, fui interrompida aí pelo carro do ovo, mas enfim. Aí, enquanto ele passava, eu fiquei aqui esfumando um tempinho, uns minutinhos. E tá pronto o sobertinho, o esfumadinho. E é isso aí. E tudo bom. Agora eu vou vir com o pincel bem piquititico, ó. E vou vir na sombra Moon Dust, que é uma sombra iluminadora lindíssima. Essa sombra aqui, gente, com essa aqui misturada, elas formam um iluminador, a coisa mais linda. Hoje eu vou estar usando com vocês pra vocês verem, mas não se acostumem não, tá? Porque eu não quero gastar muito essas sombras. Mas hoje eu vou usar. Elas são muito lindas, sabe? Ficou um iluminador diferenciado. Aí eu vou pegar ela aqui e vou aplicar embaixo da sobrancelha pra gente dar aquela iluminadinha, ó. Iluminadinha bem de levinho. Hoje eu não tô usando a minha sombra manteiguinha. Mas é porque como eu botei essa unha, gente, a outra paleta é muito grandona, sabe? Aí eu vou me embabacar toda pra mexer nela. Aí ele aqui, minha mãozinha. Que eu já taquei a mão aqui, quase arranquei todas as minhas pedrinhas. Meu Deus, gente, coisa mais linda. Mas vão lá ver o vídeo que tá bem legal, tá? Agora eu não acredito que o carro do ovo tá voltando, gente. Ele tá voltando mesmo. Temos ovos e linguiça. Passa aqui de novo e eu vou arrancar tua linguiça fora. E é isso aí. Gente, eu vou pegar agora essa sombra aqui, a Flynn. Essa aqui, ó. Essa vermelhinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Tão vendo? Essa aqui. Nem quero mostrarzinho. Essa vermelhinha ali, ela é um... Gente, eu não sei decifrar, mas é essa cor que vocês estão vendo aqui, ó. Nossa, bem diferente da paleta, né? Tipo, olha isso aqui. Marrom. E olha aqui na paleta. Tá, né? Tá, né? Vou pegar com o pincel de depositar sombra. Eu acho até que esse é o problema, sabe? Que o pincel é muito fofo. Como ela é uma sombra cintilante, o certo era aplicar com um pincel de cerda sintética, ó. Vou aplicar aqui por toda a minha pálpebra, tá? Dando batidinhas também, pra sombra pigmentar. Dou umas leves arrastadinhas, mas é mais batidinha mesmo, tá? Aí pego mais sombra. Como eu disse, gente, sombra a gente não economiza. Vou esfumando, trago pra cima, esfumo mais um pouco. Olha só, essa sombra é muito linda. Ela é um tom de malva, um tom de marsala. Será que essa é a palavra, gente? Só sei que é uma sombra lindíssima. Aí eu volto com o pincel da segunda sombra, da sombra marrom mais escura que a gente passou. E vou esfumar aqui bem de levinho. Essas sombras aqui dessa paletinha da Ruda, gente. Ruda. Elas são... Bem fáceis de esfumar, sabe? Ó, elas se esfumam muito fácil, muito... Muito rápido também. Esse esfumado, obviamente, tá diferente porque a gente passou uma sombra preta. Então agora a gente vai aplicar. Aqui ficou manchadinho um pouquinho. Ó, vou voltar até com a sombra iluminadora aqui, gente. Pra fazer um detalhe que tá me incomodando aqui, ó. Ó. Aí eu só esfumo aqui bonitinho. E é isso aí. Traz aqui pra fora um pouquinho pra esfumar, dar acabamento. Lembrando que depois a gente vai fazer a pele, então a gente tira. Aqui caiu sombra. Vou pegar um pouquinho de demaquilante pra tirar. Porque senão vai ficar incomodando vocês, que eu sei. Agora a gente vai fazer um delineado bem fininho, bem simples. É mais pra dar acabamento pros cílios mesmo, né? Pra não ficar feio. Porque às vezes fica um acabamento feio, sabe? Aqui não ter nada e depois começar nos cílios assim... Aí fica feio. Eu não gosto. Aí eu prefiro dar acabamento aqui, ó. Fazendo um delineado bem fininho. Fininho. Ó. Não vai dar o delineado que tu quiser. Eu quero que comportar aí o tamanho do teu olho, tá? E fique à vontade. Vou vir aqui com um pincel bem fininho. Esse aqui é da Panvel. Gente, eu não sei como é que tá as maquiagens da Panvel. Eu tô louca pra ir numa farmácia Panvel pra ver como é que tá. Porque na época que eu comprei esses pincel, as maquiagens da Panvel eram bem boas, tá? Não sei como é que tá hoje, mas eu quero ver. Outra coisa que eu estou vendo também intimamente, gente, é sobre as maquiagens que são testadas em animais, tá? A partir de... Esse... Na verdade eu não comprei mais maquiagem faz muito tempo. Muito tempo. Mas... A partir desse fim de semana aí que saiu aquele curta-metragem do Coelhinho Ralph, que ele mostra a realidade dos animaizinhos que são testados nesses produtos de cosmético, eu decidi, obviamente, que vou prestar mais atenção nas marcas de maquiagem que eu compro, se elas são testadas em animais ou não, né? Então, muitas maquiagens aqui que eu tenho, eu vi que são... É que... São contra essa prática, né? Não testam em animais. Mas tem algumas que ainda são, mas porque as minhas maquiagens são muito antigas, tá? E essa paleta aqui, como ela é réplica, obviamente ela é testada em animal, tá? Mas... Agora eu vou prestar mais atenção, vou cuidar mais, pra comprar somente de marcas que não testam em animais. E eu sugiro que vocês façam mesmo, tá? A gente tem que prestar atenção nesses mínimos detalhes aí, né? Sei que um dia todas as marcas vão pôr a mão na consciência e vão parar de praticar isso, que realmente é cruel, é desumano, tá? Os bichinhos não merecem isso. Mas enfim, gente, vamos lá. Vou pegar a sombra preta aqui, que é a Black Truffle, tá? Pegar a sombrinha preta aqui e vou esfumar a ponta desse delineado aqui, tá, gente? O delineado já secou, porque eu fiquei falando mais que o Homem da Cobra, né? Mas eu vou esfumando e depositando e depositando e esfumando e vou aplicando aqui até ficar o ponto que eu quero, tá? Que é um esfumadinho pretinho. A maquiagem é bem simples, é uma técnica bem simples, já fiz diversas vezes aqui com vocês. Ó, vai ficando feio assim, mas a gente vai esfumando, ó. Pega a pontinha do pincel sem sombra, traz pra cima aos pouquinhos. Gente, dando batidinha não tem erro, a tua maquiagem não vai ficar manchada, ó. Tem que aplicar aos poucos e já esfumando, ó. Aí eu pego a sombra... Ai, desculpa, bati em vocês. Eu pego a sombra marrom escura que a gente usou, que é a Coco, Coco. E vou esfumando aqui as bordinhas desse preto. Tá vendo que quando você dá batidinha a sombra é fixa e não sai mais? Então. Tem sombras que são bem difíceis, que são ruim mesmo de esfumar, tá? Mas tem sombras que são mais fácil. Não liguem aqui, tá? Que a gente tira com o dedinho assim mesmo, ó. E tá tudo certo. Tá? E aí eu volto com o pincel da sombra Marsala que a gente passou na pálpebra e dou uma esfumadinha aqui, ó. Aí a gente volta e esfuma de novo. E é assim, até ficar do jeito que você quer, tá? Aí volto com a primeira sombra que é o marrom mais clarinho. Esfuma. Ó, gente, que lindo que fica. Maquiagem bem de inverno, sabe? Bem invernal, assim. Bem... Bem top, bem tudo. Agora vou colar os cílios e a gente já volta. Prontinho, voltamos com os cílios colados. Eu esqueci de fazer um passo bem importante com vocês, tá? Eu sempre esqueço, na verdade, de fazer isso. Mas enfim, eu vou pegar essa sombra aqui que é a Pink Diamond, ó. Ela é um tom de rosa puxada por lilás, envelhecido. Não sei nem decifra que cor é essa aqui. Mas ela é um tomzinho bem iluminadora. E vou aplicar aqui, ó. Só pra fazer um charminho, um tomzinho diferente aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu já passo aqui, ó. Em cima aqui no inicinho da pálpebra, nessa paredezinha do nariz. E já trago pra baixo aqui no cantinho lacrimal aqui, ó. Olha que linda que fica, gente. Fica um arraso, né? Ai, eu amei. Vamos fazer a pele, então? Vamos fazer a pele, então. Vou passar o meu primer de sempre, né, gente? Que é o do Avon. É o controle... É o quê? Avon Magics, controle de brilho e oleosidade. Aí eu passo aqui, ó, no centrinho do rosto. Agora a gente vai vir pra base, que é a Soft Matte da Ruby Rose. Essa aqui, a minha cor é a Beige 2. Preciso comprar base, inclusive, gente. Essa é a única que eu tenho... Nossa! Agora que eu vi, gente. É a única base que eu tenho. Preciso comprar urgente. Ó, eu vou estar passando esse aqui da Vult, que é a cor 01. Sabe aquelas maquiagens que você não sabe de onde veio, gente? Eu nem lembro quando foi que eu comprei esse aqui. Eu lembro quando eu comprei o 06, né? Que é o de contorno. Cadê o de contorno? Esse aqui. Eu lembro quando eu comprei esse aqui, que foi na inauguração de uma loja. Mas esse aqui eu não lembro onde eu comprei. Acontece, né? Mas esse aqui é o melhor pó que existe, gente. Esse pó da Vult aqui. Com certeza devem ter feito melhores, né? As outras marcas, mas assim que eu tenho... Nossa, tô muito branca. Ô fantasma, tá bom? Tudo bom? Falando de contorno, né, gente? Eu vou até usar ele, né? Que é esse pó 06 aqui. Que é o pó, né? De peles negras, mas que as blogueiras adaptaram pra fazer contorno. Na época era febre, na época que eu comprei, né? Aí eu falei, hum, preciso comprar também. Comenta aí se tu já comprou alguma maquiagem porque eu indiquei, gente. Me falem aí. Se tu já comprou alguma maquiagem porque a Vilma falou. Esse aqui eu arrasto como blushzinho também. Já faço como blush, ó. Aí eu dou uma esfumada aqui pro resto do rosto, gente. Porque realmente eu fiquei muito pálida. Essa base é muito branca. Talvez o tom bege 3 ficaria melhor. Não sei. Pode ser que eu esteja branca por causa da luz também, né? Aí eu esfumo aqui na testa, que eu gosto de fazer um contorninho. Aqui na bochecha, na mandíbula, né? Aqui no queixinho também faço também. Aqui na papadinha. E aí eu só pego um tiquinho assim, ó. Espremo o pincelzinho e esfumo meu nariz. Porque eu nunca tive problema com meu nariz, gente. Então eu não sou muito de fazer contorno nele. Aí o resto de produto que fica, ó. Eu vou arrastar pro resto do rosto. Só pra gente não ficar muito pálido, né? Porque essa base me deixou muito pálida. Lembra que eu te falei que a gente ia usar aquelas duas sombras como iluminador? Então, vou te mostrar agora como é que eu faço. Eu pego elas, misturo. É bem simples. Vou pegar um pincel até mais achatadinho assim, ó. Vou misturar com cuidadinho pra não misturar com outras sombras. Misturo as duas assim, ó. Bem lindas. Elas estão até fundas, gente. De tanto que eu uso. Porque elas são muito lindas. Ó. Presta atenção. Gente, não tá escrito. Não tá escrito. Eu nunca tive um iluminador assim. Tipo assim, eu tenho iluminadores muito bons aqui. Mas dessa cor assim, sabe? Deixa um efeito meio suado, meio... Putz, não sei. Mas dá até pra se enxergar aqui, ó. Se tu vir aqui e querer arrumar a maquiagem aqui, tu consegue se olhar em mim, entendeu? Vou botar só um pouquinho aqui nas têmporas. Em cima da sobrancelha. Só um pouquinho, só. Porque eu gosto de fazer esse efeito. Eu não gosto de passar iluminador no nariz. Passar um pouquinho aqui em cima da boca. E nem no queixo. Porque aqui eu já me incomodo, sabe? Dá um brilho que eu não gosto. Mas aqui na bochecha, gente. Olha isso. Sério. Essas sombras aqui são perfeitas. Perfeitas. É a Moondust e a Bubbly. Bubbly, não sei como é que fala. Olha isso. Gente, é muito lindo. Muito lindo. Se vocês conhecerem um iluminador, assim que vocês me falam, tá? Me falam porque, sério, eu amei. Olha só essa pelezinha que lindinha, gente. Ai, tô toda boba aqui. Vocês sabem que fazer maquiagem normal comigo não funciona, né? Eu sempre tenho que dar uma quebrada. Fazer uma coisinha diferente aqui. Eu achei que super iria combinar esse tom de rosa aqui, ó. Junto com a maquiagem. Eu achei que ficou bem top. Eu vou pegar esse aqui, ó. Que ele é um bordô meio rosa. Mas é mais rosa, olha só. É rosa, né, gente? Que é a Minator. Elas têm nome, gente. Ai, eu toda bilingue aqui te ensinando a falar inglês, entendeu? Maravilhosa. Ai, eu vou pegar e vou esfumar aqui com cuidadinho. Com o mesmo pincel que a gente passou a sombra iluminador. Ai, filhos, olha. De novo. Ai, meu pai amado. De novo, machucando os olhos. Se tu não assistiu o vídeo que eu fiz a maquiagem da Juliette, ela tá até salva como primeiro vídeo aqui no canal. É, vai lá ver que eu mostrei pra vocês machucando os olhos, gente. Ai, eu esfumo aqui, ó. Bem de boinha. Esse até eu fiz mais grosso, tá vendo? Não era pra ter ficado tão grosso assim, mas... Aí eu pego o pincel do pó, vou tirar um pouquinho do excesso aqui embaixo. Passar o rimeuzinho aqui, gente. A cachorrada ficou louca, tá? Aqui é o Five in One da Avon. Avon True, tá? Esse rimeu aqui é o melhor que eu já usei. Sério, ele é muito bom. Eu acho que ele não é a prova da água, tá? Mas maquiagem é muito cara pra mim gastar chorando. Não temos motivos pra nem suar, tá? Nós não podemos tirar maquiagem assim por nada, não. Bom, gente, apliquei o batom aqui, que é o 19 da Queen Makeup. Nunca mais achei esse batom e queria tanto comprar outro, gente, porque ele é muito lindo. Ele é nudezinho. E aí eu vou passar esse gloss aqui da Safira, que ele é um marronzinho. Não sei se ele tem cor. Deixa eu ver, gente. Ah, o 03, tá? Ele é um gloss muito lindo. Olha. Me conta aí o que tu achou dessa maquiagem de hoje, que eu achei lindíssima. Ali, gente, quando eu falei sobre maquiagem render, que ainda sai barato, que não é igual comida que a gente compra toda hora, isso não serve para os maquiadores profissionais, tá? Porque eles gastam muito mais do que numa automaquiagem. Uma coisa é eu comprar pra maquiar cliente, outra coisa é eu comprar pra mim maquiar. Entendeu? Porque eu não me maquio toda hora. Agora eu estou me maquiando direto. Estou gastando muita maquiagem por conta dos vídeos, porque eu resolvi voltar com tudo aí com as minhas maquiagens, mostrar meu trabalho pra vocês. Mas se fosse assim, só na minha automaquiagem, pra mim me maquiar assim na vida real... Gente, esse ano mesmo eu acho que eu fiquei uns três meses sem me maquiar. Entende? Fiquei muito tempo. Então, não queiram comparar a vida, a rotina de um maquiador com a nossa. Entendeu? Porque maquiador compra maquiagem importada, tem que estar toda hora comprando. É maquiagem modelo, é maquiagem cliente. Então é assim, ó. Não queiram comparar. São coisas, são situações totalmente diferentes. Aqui eu falei que rende porque, ó, paguei 50 reais nessa paleta aqui. Muitos acham caro. Mas olha isso aqui. Olha o tempão que eu estou usando. E ela está cheia ainda. Mas se eu maquiar esse cliente toda hora, se eu fosse maquiadora profissional, maquiar sem cliente, modelo... Eu sei que ela ia estar mais da metade, entendeu? Então, são situações diferentes, tá? Só pra mim explicar aqui, porque a profissão maquiadora é uma profissão, assim, muito desvalorizada. Porque tem gente que acha que só faz a maquiagem e depois tira, ela vai pro ralo. Mas ela não sabe valorizar o trabalho, o gasto, o empenho que o maquiador tem. A disponibilidade que o maquiador tem. Muitos maquiadores têm o privilégio de ter o seu próprio salão, de ter o seu próprio espaço. Mas a outra maioria tem que trabalhar a domicílio. Eu trabalhei a domicílio. Eu já fui maquiadora profissional, sabe? Eu já trabalhei a domicílio e sei o terror que é. Entende? Eu fui uma vez fazer uma maquiagem, gente. Eu cobrei R$70,00 porque ela me pediu cílios. Mas eu nem coloquei o deslocamento. E, tipo assim, ela morava num bairro... Não sei se mora ainda, enfim... Ela morava num bairro que ficava mais de 40 minutos da minha casa. Então, tu imagina. Eu saí daqui da minha casa, ficar 40 minutos andando de carro. Aí eu gastei mais uns R$20,00 só esperando ela. Sabe? Lá no lugar combinado, entendeu? Aí eu cheguei em casa com R$70,00 e não supriu nem o gasto que eu tive. Tanto com maquiagem quanto com gasolina. Entendeu? Então, assim, ó. Valorizem o trabalho do maquiador. Que é um trabalho lindo. É uma arte. Ela muda a autoestima. Gente, quem é que não se sente melhor assim, ó. Com uma maquiagem poderosa? Então, valorizem o seu maquiador, tá? Indica mesmo. Indica o trabalho. Não te custa nada. Pega ali o contato dele. Divulga nos teus grupos do WhatsApp. Divulga nas tuas redes sociais. Divulga seu maquiador, seu cabelereiro, sua manicure. Enfim. Ajudem os microempresários, os grandes empresários. Enfim, gente. Ajudem. Ajudem a todos. A gente tá aí pra isso. Pra uma mão lavar a outra. Eu só quis me explicar pra depois... Até me afoguei, gente. Até me afoguei com o veneno aqui. Só quis me explicar, gente. Pra não... Pra vocês... Pra algumas não irem desvalorizar o trabalho de alguns profissionais, tá? Enfim, não tô falando de vocês, gente. Deus me livre. E me entendam, pelo amor de Deus, tá? Me entendam. Só isso. E me entendam, pelo amor de Deus. Galera, o tanto que eu amei essa maquiagem não tá escrito. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu não disse que esse iluminador muda tudo? Sério, ele muda tudo. Essa é sombra, na verdade, né? Então, paletinho aí da Huda Beauty, super aprovada. Só tem aquele defeitinho, né, gente? Um super defeito, na verdade. De não ser original. Bom, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Curta bastante o vídeo. Comenta, compartilha. E é isso aí. Fala o que tu achou. Fala o que tu quer aprender também. Olha só essas unhas que lindas. Vão lá ver nas minhas redes sociais que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ah, é. Esqueci. Beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.